Toda a nossa aplicação, a parte do front-end, a gente vai usar esse framework aqui, que é justamente o PrimeReact. Ou seja, ninguém vai perder tempo construindo um framework do zero de CSS. Na verdade, as pessoas já não faziam mais isso, mesmo quando a aplicação era só HTML e CSS. Elas começavam, elas sempre usaram, quando você só usava HTML nas suas aplicações, você usava um framework para isso. O Bootstrap é um framework premiadíssimo, que até a Globo.com usa até hoje, para você construir interface de maneira mais leve. Templates, é disso aqui que a gente está falando, template desse. Como isso se popularizou muito, os caras até vendem template. Então, imagina, esse template aqui custa 49 dólares, que é um template todo feito em HTML e CSS, usando o Bootstrap. E o que aconteceu é que também o mundo de React, Voo e outros frameworks que se popularizaram para o desenvolvimento rápido com JavaScript, um deles foi o PrimeReact. Então, aqui, todas as nossas ferramentas são as ferramentas que eu digo, as nossas aplicações aqui da PagDireto, da Fintech que a gente está, elas foram desenvolvidas baseado no PrimeReact, que tem muita coisa legal. Deixa eu dar um clique aqui, isso é um PrimeBlocks. Ele também é open source, ele é grátis. E aí, eu construo a minha aplicação com esse visual aqui, me importando com aquilo que realmente eu tenho que me importar, que é com a minha aplicação. E é lógico que essas aparências, elas seguem uma tendência de mercado, que elas têm que ser o quê? Elas têm que ser mobile first, ou seja, adaptável, totalmente responsiva para mobile. Então, isso daí a gente vai perceber isso na prática, porque isso que a gente vai usar no React é muito simples de você usar. Muito simples mesmo. Todas essas telas aqui que vocês estão vendo, isso aqui, aí é que ele mostra o código, como é feito isso, e isso a gente vai usar. Ou seja, a gente não vai se preocupar muito com o visual da nossa aplicação, por quê? Porque o visual da nossa aplicação, nós vamos usar o PrimeReact. A gente tem que aprender a usar o PrimeReact. Só isso. Existem, ah, Willis, existem outros... Material... O IReact... Existem, existem outros PrimeWorks. Mas como, de vez em quando eu digo para vocês, isso é questão de gosto. Se você sabe usar um, você vai saber usar o outro sem problema nenhum. Então, a gente se preocupa com o core da nossa aplicação. Ah, está funcionando, está funcionando direito. Ele está funcional, ele está fazendo aquilo que ele se propõe a fazer. Ok, aí eu vou colocar o visual nele. Porque hoje, como eu venho dizendo para vocês, desde lá do módulo de HTML, não basta só funcionar. Tem que funcionar, ser bonito e ser rápido. Então, esse tripé aí, ele tem que existir. A aplicação que você entrega hoje para o mercado, ela tem que ser agradável. A experiência de você usar essa aplicação, esse teu software, ele tem que ser agradável para o usuário. Tem que ser extremamente rápido e tem que funcionar. Aí, eu pego uma aplicação aqui que é extremamente simples. O Google é extremamente simples. Se você pegar o Google há cinco, oito meses, há um ano, dois anos, eles mexeram muito pouco na plataforma, no visual dele. Mexeram bastante aqui no meio. Não deram uma arrumada no visual do Gmail. E aqui o Google, ele é... Vou colocar aqui, o iReact. Ele continua extremamente veloz. A funcionalidade dele ok. Ou seja, se ele se propõe a ser um buscador com informação relevante daquilo que eu estou buscando, ele se propõe a fazer isso. E funciona, tem uma interface agradável, ou seja, não é a melhor das interfaces. Como é o nome do buscador da Microsoft? Acho que é esse aqui. Bing. O Bing é muito mais bonito do que o Google, mas às vezes, talvez, muita informação atrapalhe. Porque ele já traz umas informações aqui de notícias, algumas coisas assim. Coloca aqui, React Framework. Se vocês olharem rápido, parece que a gente está no Google. É ou não é? É até engraçado, né? É um ponto curioso e engraçado. É. Então, é a coisa que funciona, né? Então, imagens, vídeos, foi na cara dura mesmo aí que... E copiaram, entendeu? E é rápido também. Tailwind. Não, Tailwind não vai ser usado, mas também é uma outra... É um outro framework que poderia ser usado. O que a gente pode mostrar é... Na verdade, é alternativas. Ou seja, como vocês vão para o mercado de trabalho, vocês podem enxergar lá, o camarada usa no framework dele aqui outra coisa. E muito bem lembrado aí que o Marcos falou, o Tailwind. É um deles. Ou seja, posso usar. Na verdade, como eu disse para vocês, o que acontece? Todos eles são baseados em CSS, porque o front-end, ele tem que entregar HTML, ou seja, tem que entregar HTML para a sua interface, porque essa aplicação vai rodar, provavelmente, num browser. Então, todos eles são baseados em CSS. E é comum vocês perceberem isso aqui. Aqui, o componente, o mesmo componente, funcionando para React, para Vue e HTML. HTML é HTML, Vue e React são frameworks em JavaScript. Quer ver uma coisa? Bootstrap React. Eu vou ter a biblioteca do Bootstrap para React. Inclusive, tem situações que eu posso mesclar. Entendeu? Então, que eu posso usar uma, usar outra. O André colocou o Chakra aí também. E essa aqui eu não conhecia. Tá? E aí vai, tudo muito parecido, porque na verdade, em reinventar o visual, a gente não vai reinventar. Tem uma quebra de paradigma que a gente vai ter que fazer, mas isso é no futuro, a gente vai falar sobre isso. A gente vai desenvolver em React com o metaverso, a gente vai desenvolver em React com o metaverso? Provavelmente sim. E em JavaScript, provavelmente sim, só que os frameworks lá vão ser diferentes, né? Bora só por curiosidade aqui. E aí, coloca aqui, metaverso, React application. Já tem o sandbox aqui, já tem o sandbox aqui, React metaverso. Já tem biblioteca, galera. Já tem biblioteca aqui para você trabalhar no metaverso, né? E aí a interface, aí a quebra de paradigma é porque a gente vai sair desse modelo de HTML. Ou seja, a gente vai entrar numa outra área, onde eu vou ficar de óculos aqui, né? Mas é sobre isso, é sobre evolução. Não tem, como diz o outro, não tem retorno, no turning back, no turning point. Não tem, como diz o outro, não tem retorno, 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 não tem ret